Olha só, essa é a quadra aqui do Diamante e esse é o projeto desenvolvido pelo professor Jorge Fernando na comunidade aqui do Diamante, que engloba crianças da região da Liberdade, Camboa, o pessoal da Brasília, Vila Gorete, Vila Bangu, todos esses bairros aqui no entorno. E o professor Jorge Fernando vai aos poucos tentando transformar esse sonho dessas crianças em realidade. Estamos falando aqui do projeto Toque de Crack, da Escolinha, é um trabalho que está sendo desenvolvido aqui, como já disse, vai tirando essas crianças dessas áreas de conflito, dessas áreas de risco, atividades esportivas para, é claro, dentro desse projeto aí do professor. As crianças realmente ainda é um projeto que está começando e é por isso que nós viemos aqui, porque um projeto como esse precisa da sua ajuda. E aí faltam bolas, coletes, equipamentos, precisava também dar uma melhorada nessa quadra, a textura, a pintura da quadra está toda apagada, o solo na quadra está todo apagado, uma iluminação melhor, o que facilitaria, sem sombra de dúvidas, o trabalho de inclusão. Tem muita joia aqui dentro desses garotos aí que precisam ser lapidados, né, João? A Veja Vista, a gente queria agradecer, né, em nome da sua pessoa, nosso irmão, da direção, todos que fazem a equipe do Bandeira 2 e dizer que você conhece, sabe disso, que aqui é uma área de risco e essas crianças estão à mercê da sociedade. Então, essa iniciativa não partiu de mim, da minha pessoa, e sim deles que me procuraram, foram da minha casa. Eu falei que eu tinha um trabalho já feito esse na comunidade do bairro de Fátima, e graças a Deus nós conseguimos não só fazer atletas profissionais, mas também cidadãos, que é o nosso objetivo aqui. A questão de uma palestra que nós vamos ter aqui com a polícia militar, com o tenente-colonel Sá, o pessoal da polícia federal que veio aqui também fazer essa palestra com essas crianças, com os pais das crianças, e também um corpo de bombeiro. Por exemplo, a gente não treina aqui quando chove. Por exemplo, durante o dia, um estudo de mancho de tarde, a gente não pode trabalhar nesse horário, por quê? Pela questão do sol e quando chove, que possibilidade? Então, nós estamos treinando só a partir das 18h30 até as 8h30, estão às 9h, com a participação dos pais. E eu quero aqui aproveitar o ensejo de convidar todos os pais, quem quiser vir fazer parte da nossa escolinha, que nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, aqui mesmo na quadra aqui no Gril, nós vamos estar com a reunião para tratar de assuntos de interesse, porque esse trabalho não só fica aqui, ele vai para o campo, a gente vai para o trabalho físico, tático, técnico. Nós vamos ter um reforço escolar, um da comunidade que é universitário, adotou o projeto também, vai todos os sábados ter reforço escolar, senhor Paulo. A gente quer agradecer no fundo, no coração a você, a participação, quem quiser nos patrocinar, nos ajudar, que venha aqui, a gente não atende a carente, por exemplo, material, para que a gente possa sair para jogar fora. Um telefone, contato? Nós temos o telefone, 8833-7974, quem quiser... Compete aí, 8833... 8833-7974, ou quem quiser pode vir aqui na quadra do Diamante, para que possa manter contato conosco, e quem quiser trazer esse auxílio, pode trazer aqui, entendendo? E na sexta-feira que vem, nós vamos ter uma reunião para tratar de assuntos de interesse da infraestrutura dessa escolinha, desse projeto, e também dessa palestra que nós vamos ter aqui mesmo no GRIU, entendeu? No GRIU aqui mesmo, em nossa comunidade, ao lado da nossa quadra, senhor. Eu quero agradecer do fundo do coração, esse apoio que você tem me dado, meu irmão. Muito obrigado. 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 Obrigado.